Um estudo norte-americano mostrou que as baleias azuis engolem diariamente 10 milhões de pedaços de microplásticos devido à poluição presente no oceano. Consideradas os maiores animais da Terra, as baleias azuis precisam de diversas toneladas de alimento todos os dias. Por não ser uma grande predadora, ela come pequenos animais, como pequenos crustáceos, zooplâncton e pequenos peixes e moluscos, encontrados tanto em áreas de superfície como em grandes profundidades. O problema detectado por pesquisadores norte-americanos foi a ingestão diária de grandes quantidades de plástico, deixando em evidência que a prática pode causar diversos problemas de saúde para a espécie. A grande maioria das baleias são filtradoras. Elas coam os alimentos, como crustáceos e outras pequenas presas, da água do mar antes de comer, usando placas na boca feitas de queratina, a mesma substância encontrada nas unhas e cabelos das pessoas. Tendo essa estimativa, as baleias podem engolir cerca de 10 milhões de peças de microplásticos diariamente, o que dá pouco mais de 43 quilos. Segundo os especialistas, além dos microplásticos, as baleias ainda podem estar ingerindo milhões de microfibras, presentes nas águas moderadamente poluídas da costa oeste dos Estados Unidos.